E aqui embaixo eu também vou montar uma tabelinha, tá? Vamos lá, total, não, total com a inicial maiúscula aqui, né, total, média, máximo, mínimo, minha acentuação aqui é um problema, cara, mínimo, ao máximo também aqui. Vamos aqui, vamos fazer certinho já, máximo, mínimo, isso aí, total, total é a soma, não preciso somar o valor da saca, né, mas a quantidade sim, então vamos lá, igual, lembra qual é a fórmula para somar? Uma ameaça foi detectada. Vamos lá, qual que é a fórmula para somar aqui, igual a soma, abre parênteses, eu quero somar o que? A quantidade de sacas vendidas no ano, ok? Fecho parênteses, enter, então no ano foram vendidas 79.550 sacas, certo? Claro que eu teria uma outra planilha aqui em anexo para saber a quantidade que eu tenho, né, que eu plantei, que eu colhi, que eu comprei, sei lá, tá? Mas aqui nesse caso me interessa a questão da venda. E olha só, como eu quero também saber o total de grana que entrou com essas 79.550 sacas, eu simplesmente puxo o alto fio para a direita, né? E aqui eu coloco o formato de moeda, perfeito? Então, estas 79.550 sacas me rendeu 5.299.500 reais. Média, média, vamos lá, igual a média, abre parênteses, nós já vimos a função média, a média sim, eu vou fazer aqui a média do valor da saca no ano de 2017. A média é 66 reais e 33 centavos, tá? Também posso puxar o alto fio para a direita aqui porque existe uma sequência lógica, quando ficar assim falta espaço, eu alargo um pouquinho aqui, pronto. A média de sacas que eu vendi em cada mês foi de 6.629 sacas, a média de grana por mês de dinheiro que me rendeu 441 mil reais. Vamos lá, eu quero saber o maior valor da saca de soja, lembra? Função máximo, então igual a máximo, abre parênteses, pego todos esses valores onde ele vai pesquisar, fecho parênteses, enter. Pessoal, essas funções nós já vimos, tá? Estão nas aulas anteriores aí, também, puxo o alto fio. Vocês estão ouvindo um ronco aqui, cara? Nós temos 5 gatos e uma das gatas aqui, ela está roncando do meu lado. Tá, tá vindo um... Vamos lá. Valor médio da saca, valor máximo da saca 68 reais, que foi no mês de janeiro, tá? Pessoal, esses valores aqui eu coloquei aleatório, tá? Não é que exatamente mês a mês estava assim, eu estou me pagando, me baseando pelo valor atual, agora no mês de agosto, ok? Para fazer mais ou menos, certo? Só para você entender, aqui não nos interessa exatamente saber isso aqui, nós não somos produtores, né? É só para a gente aprender as fórmulas, tá bom? Então, o valor máximo 68 reais, o valor máximo de sacas vendidas, 15 mil sacas, né? Que foi no mês de julho, está aqui. E o valor máximo 990 mil, que foi no mês de julho também, ok? Mas vejam que essa informação aqui deu coincidência, ok? Mas digamos que aqui, ó, claro, geralmente você vai vender mais sacas quando está um preço melhor. Mas poderia ser ao contrário, digamos que aqui tivesse 50 reais a saca. Veja que ele modificou tudo, né? Agora o valor máximo da saca está no mês de julho, mas a arrecadação maior, né? Foi lá para abril, ó, que estava 67 reais. Então, difere, tá? Só que o legal de você usar fórmulas é isso, ele vai estar sempre atualizado. Vamos lá, então? Então, igual a mínimo para sabermos o menor valor, ok? Então, eu quero saber o menor valor da saca. Aqui está. Enter. 50 reais, que foi no mês de julho, que eu modifiquei antes. Puxo o alto fio, ele já fez automaticamente aqui. Você sabe por que ele fez sozinho, né? Porque existe uma sequência lógica aqui dentro, ó. E ele troca sozinho, ok? Ok? E ele trocou sozinho. Aí está. Pessoal, então vai ficar muito longa a aula. Na próxima aula vamos fazer aqui o esquema do percentual, ok? Então, fiquem comigo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.